É uma dança diferente Só não entra quem não quer Entram moços, entram velhos Mas a paz é a mulher É forró, vovó, é periquitum Entra, entra no arrastão E sempre cabe mais um É forró, vovó, é periquitum Entra, entra no arrastão E sempre cabe mais um É uma dança diferente Só não entra quem não quer Entram moços, entram velhos Mas a paz é a mulher É forró, vovó, é periquitum Entra, entra no arrastão E sempre cabe mais um É forró, vovó, é periquitum Entra, entra no arrastão E sempre cabe mais um É uma dança diferente Só não entra quem não quer Entram moços, entram velhos Mas a paz é a mulher Mas a paz é a mulher Mas a paz é a mulher E sempre cabe mais um